RKA4JV Vamos falar de frações equivalentes. Você e seus amigos estão fazendo cartões de identificação para um jantar. Cada um recebe uma tira de papel em branco e vocês precisam começar a pintar. Você começa pintando com azul, sua amiga Marta começa com verde, já a Joana começa com vermelho e a Laís com rosa, e a Kátia começa com roxo. Quem vai ter a tira de papel pintada nas mesmas partes que você? Vamos ver a minha tira. Ela tem quantas partes iguais? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes iguais. E quantas foram pintadas de azul? Bom, uma, duas, três, quatro partes foram pintadas de azul. Preciso descobrir quem exatamente pintou 4 sextos de sua tira. Outro jeito de pensar é ver quem tem uma tira com o total de partes pintadas, que representa uma fração equivalente com o total de partes pintadas do meu pedaço de papel. Vamos ver a da Marta. Ela tem três partes iguais e pintou de verde duas delas. Quatro sextos e dois terços são frações equivalentes, não são? Ela tem três partes iguais e eu tenho seis. Se eu fosse agrupar de duas em duas, se fosse dividir por dois, vou fazer isso, se fosse dividir por dois para agrupar em grupos de dois, que teria uma, duas, três partes iguais. Se eu agrupasse as tiras azuis em grupos de dois, teria um, dois grupos pintados de azul. Se dividir o numerador e o denominador por dois, chego a dois terços, exatamente a mesma fração da Marta. Outro jeito é dividir as partes da Marta em duas. Se a gente dividir esta em duas, estas que estão em verde, esta em duas, e esta em duas, com quantas partes ela fica no total? Bom, ela estava com três e cada uma dessas três foi dividida por dois, então, multiplicamos por dois para chegar a seis. Multiplicamos por dois. E essas partes em verde foram divididas por dois. Podemos multiplicar por dois também e vamos ter quatro. Então, dois terços, dois terços e quatro sextos são frações equivalentes. Marta pintou a mesma quantidade que eu. Agora, vamos ver as outras frações. Joana pintou quatro de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela pintou quatro de sete. Eu não sei se dá para multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número para não mudar o valor da fração. Assim, fica igual a quatro sextos. Ela pintou o mesmo número, mas o tamanho das faixas dela é diferente. Então, quatro sétimos certamente é diferente de quatro sextos. A gente exclui a Joana. Laís pintou três de cinco partes, três de cinco partes. De novo, não dá para multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número para obter quatro sextos. Então, não são equivalentes. E a Kátia pintou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito de onze. Mais uma vez, dá para dividir oito por dois, mas se também dividir o denominador por dois, vai dar algo estranho aqui, não é? Vai dar quatro sobre onze divididos por dois, que dá 5,5. Claramente, não é equivalente a quatro sextos, então, a excluo também. Marta e eu pintamos frações equivalentes nas tiras de papel.